Ó Senhor, até quando te esquecerás de mim? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações na minha alma e tristeza no meu coração dia após dia? Até quando o inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim, ó Deus, e responde-me, ilumina meus olhos, para que eu não adormeça na morte. Que o meu inimigo não diga, eu venci. Que meus adversários não se regozijem com a minha queda. Mas eu confio em tua bondade e no teu amor inabalável. No teu poder, encontro minha esperança e força. Cantarei ao Senhor, pois ele tem sido bom para comigo. Bendirei o nome do Senhor, pois ele é o meu refúgio. Que a tua graça me envolva, ó Deus, e cura as minhas dores. Que a tua paz, que excede todo o entendimento, encha o meu coração e traga alívio à minha alma. Eu te louvo, ó Senhor, por tua fidelidade e amor eterno. Confio que mesmo nas minhas aflições tu estás comigo, cuidando de mim e trazendo consolo. Amém.